Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E a fiscalização contra o Aedes aegypti continua. Agentes de saúde e de endemias visitam todas as zonas da cidade para fazer um novo levantamento. É cena que se repete. Agentes de endemias de casa em casa. Agora eles vão fazer um novo levantamento sobre a dengue. Querem saber onde a infestação do mosquito Aedes aegypti é maior. E o levantamento vai ser feito até setembro. Ele é uma ferramenta que é utilizada para a gente mensurar o índice de infestação. Ou seja, tirar uma amostra de quanto de mosquito Aedes a gente tem aqui na nossa capital. O último levantamento apontou as zonas norte, leste e parte da oeste como as regiões com maior risco para a reprodução do mosquito. E isso não deve mudar muito, por causa do armazenamento de água comum nessas áreas. O ideal é usar tampa nos reservatórios e manter o quintal limpo. Por aqui no momento está tudo normal. A gente nunca viu nem falar negócio de dengue aqui na nossa área, graças a Deus. O problema é que tem sempre um vizinho que não faz o mesmo. Você pode observar que o meu quintal é bem limpinho todo o tempo. Eu mando limpar direto aí, enquanto o negócio de água parada, esse negócio aqui não existe. A preocupação é com os vizinhos mesmo? Exatamente. Os vizinhos têm que tomar conta do quintal deles. E ontem o julgamento que seria decisivo para a cassação do governador José Melo, mais uma vez foi adiado. Sessão adiada mais uma vez. O processo que pede a cassação do governador José Melo e o vice, Henrique Oliveira, até estava em pauta. Mas o jurista Felipe Turi disse que o pedido de vista dele está em fase de conclusão. Até o momento, são três votos a favor e dois contra a cassação. O único que falta deve ser apresentado na quarta-feira. Em caso de empate, o presidente também vai ter que votar. Honestamente, conhecendo o processo da forma que eu conheço, eu espero que o empate não se concretize. Imagino que a defesa espere que o empate se concretize. Mas o que a gente precisa de fato é que esse processo seja julgado. Mesmo sem nada definido, os advogados de defesa já falam em entrar com recurso. Se houver uma decisão contrária, a lógica é, quando essa decisão for publicada, entrar com recurso. E, da mesma forma como aconteceu no processo que já foi julgado e já se encontra no TSE, ser atribuído o efeito suspensivo e o governador e o vice-governador ficarem no cargo. A acusação é de compra de votos nas eleições de 2014, além de abuso de poder político e econômico. E, olha, algumas zonas eleitorais mudaram por causa da biometria. Por isso, é bom ficar atento. Esse ano, o eleitor vai votar em dois candidatos, prefeito e vereador. E agora, o processo é biométrico. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o tempo em média para realizar a votação é de aproximadamente um minuto. Registrar a digital e escolher os candidatos. Por conta disso, houve o resoneamento, que é a distribuição dos eleitores nas zonas das escolas eleitorais. Hoje, Manaus é uma cidade que nós temos 63 bairros identificados e cadastrados pela Prefeitura de Manaus. Com base nisso, em estatísticas do IBGE de crescimento populacional, foi feita essa reconfiguração. Em Manaus, são 1.243.844 eleitores distribuídos em 13 zonas eleitorais. Com o resoneamento, o número de eleitores em cada zona ficou mais equilibrado, entre 80 e 130 mil. Com a mudança, a zona eleitoral que mais ganhou eleitores com o resoneamento foi a 32ª. Na eleição passada, ela tinha 70 mil eleitores. Hoje, o número subiu para 126 mil, um acréscimo de 56 mil eleitores. A zona eleitoral com o maior número de eleitores passou a ser a 58ª, com 129 mil. Ela atende os bairros Cidade Nova, Novo Israel e Colônia Santo Antônio, todos na zona norte da capital. 35% dos eleitores sofreram alterações, como a escola que votavam, por exemplo. Na casa da Brenda, três pessoas votam, mas só ela teve que mudar. Tive que mudar de escola, porque já estava lotado lá na escola que eu votava antigamente. Todas essas mudanças foram realizadas em Manaus e foram feitas quando o eleitor registrou o cadastramento biométrico. As eleições municipais acontecem no dia 2 de outubro. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral visitou a capital ontem e, durante uma palestra, falou sobre o cenário político em relação à reforma eleitoral. Magistrados, alunos de direito e até mesmo servidores eleitorais de olhos atentos no ministro Henrique Neves. Durante o curso de direito eleitoral na Escola Superior de Magistratura do Tejan, ele palestrou sobre as novas eleições, abordou sobre os crimes eleitorais com novos métodos de propaganda, como os das redes sociais. Que é você contratar um grupo de pessoas para falar mal de alguém na internet, alguém candidato ao partido político. Se for comprovada essa contratação, responde pelo crime quem contratou e quem foi contratado também. Então, a utilização da rede mundial de computadores, ela deve ser incentivada como uma forma de divulgação de informações, de propostas e de ideias. Outro ponto que foi discutido durante a palestra do ministro foi a questão da reforma eleitoral. Dois assuntos foram bastante polêmicos. O primeiro foi que o ministro é a favor de que empresas particulares não ajudem mais os candidatos durante o período eleitoral, financeiramente. Mas é contra que o Congresso tenha postergado o registro de candidatura durante o processo, porque isso pode prejudicar ainda mais o período das eleições. Uma visão minha, pessoal, é de que ao invés de postergar, isso deveria ser antecipado, porque daria mais oportunidade de chegar a uma eleição já sabendo exatamente quem são as pessoas aptas a serem candidatos ou não. Para quem vai trabalhar no interior, que é considerado deficiente na fiscalização dos candidatos, André, o novo juiz da comarca de Boa Vista do Ramos, disse que com as novas medidas, a fiscalização deve ser maior. Pretendo criar equipes de fiscalização, vou tentar formar diversos grupos para que a gente possa dar as primeiras orientações para que façam a fiscalização, sejam a longa manos da justiça eleitoral. O curso na Escola Superior do Tribunal, que acontece até sábado, tem o objetivo de atualizar e aprimorar os conhecimentos sobre esse novo período eleitoral. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.